Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada, a apresentação Iracy Campos. Que bom estar com você, bater um papo gostoso nessa tarde, onde nós nos encontramos aqui na salinha para falarmos de coisas que carregamos aqui no nosso emocional. Hoje nós vamos falar sobre um tema que mexe muito com a gente e que a gente usa demais, mas nem sempre a gente está consciente que está usando. Nós vamos falar sobre fugas psicológicas. E a nossa convidada de hoje é a terapeuta analista junguiana Cristiane Niero. Seja bem-vindo ao Plenitude, Cristiane. Muito obrigada, Iracy. Olá a todos os nossos telespectadores. Nós vamos falar sobre fuga psicológica. Cristiane, nós temos o hábito de praticar as fugas no nosso cotidiano e não termos a consciência que estamos nos boicotando, passando a perna. Como é que é isso? Vamos lá, Iracy. Para a gente poder entender, porque fuga psicológica é um processo, antes de tudo, natural e inconsciente. Para a gente entender o porquê que nós fazemos fugas psicológicas, nós precisamos compreender um pouquinho como é que é mais ou menos a estrutura psicológica da nossa própria psique. Então nós vamos imaginar que o nosso ego, o ego, ele é o centro da consciência. Ele não é ruim, ele não é bom, você não tem que matar o ego, dar na cara do ego, entendeu? Você tem que ter um bom ego, porque ele é o centro da consciência. E o que é ser o centro da consciência? É ele que é responsável pelo teu processo de iluminação, de transformação, de resolução dos seus conflitos e de individuação, que é quando você se torna um indivíduo autêntico e consegue expressar quem você realmente é. Só que o nosso ego, sendo o centro da consciência, para além da nossa consciência, existe o nosso inconsciente. E o inconsciente, Iracy, a imagem que nós gostamos de dar é um iceberg no oceano. Então a parte que você consegue visualizar do iceberg é o ego. Certo. A parte que está para baixo, que é muito maior do que a parte que está para cima, é o seu inconsciente pessoal. E o oceano, onde existem outros icebergs, é o nosso consciente coletivo. Certo. Então você imagina que para o ego se manter, a força do ego, da consciência, poder se manter, e manter um indivíduo coeso, um indivíduo que não vai ser invadido por conteúdos do inconsciente ao ponto de se desestruturar. Ele precisa ter um ego forte, uma formação forte. E você forma um ego forte quando você estrutura esse ego em cima de valores reais, em cima de valores profundos, em cima de uma intelectualidade que possa levar você a compreender o que é a vida, o que é o sofrimento, o porquê que você tem conflitos, e que ter esse ego que nutra ele de instrumentos para que ele possa se realizar. E como que ele se realiza? Então vamos lá. No nosso inconsciente, porque nós somos, é como se fôssemos crianças. Quando nós somos crianças, nós estamos desenvolvendo aquilo que na fase adulta nós vamos expressar. Então quando você está formando ali o seu ego, está criando, e que você precisa se realizar, esses conteúdos do inconsciente, eles vão bater lá na portinha do seu ego para que você possa integrá-los à sua consciência e manifestar aquela potência como algo natural, como algo e autêntico, que não seja de acordo com o que a sociedade diz, que seja de uma forma onde traga equilíbrio psíquico. Enfim. Então o ego, ele precisa, a gente costuma dizer que antes dele dizer sim, ele tem que dizer não. Porque se ele disser sim, ele é muito poroso. Então muitos conteúdos que são do seu inconsciente roubariam a tua habilidade de se conscientizar. Então o ego, para que nós possamos mantê-lo, e para que ele possa continuar sendo uma estrutura central e forte da nossa consciência, ele precisa fazer fuga psicológica. É esse não que eu estou te falando. Certo. Só que esse não é a primeira parte do processo. Porque ele não resolve o teu problema. Porque ele fecha a porta. Então nós dizemos que nós temos cinco formas de fechar a porta. Para os conteúdos que nós precisamos vir a desenvolver. seja porque ficaram em vidas passadas e você não desenvolveu. Seja porque é sombra familiar e aí entram, ou seus próprios também são. Enfim, ele precisa dizer primeiro não. E ele fala de cinco formas. Só que depois que ele fala não, ele precisa de mecanismos para dizer sim. De uma forma equilibrada. Então nós temos cinco formas de fugir das nossas próprias questões, dos nossos próprios conflitos, da nossa própria dificuldade de nos transformarmos. Eu vou nomear as cinco e vou te explicar. Nós fazemos através da projeção, deslocamento, compensação, introjeção e racionalização. Perfeito. E todos eles têm o mesmo objetivo, que é tirar o nosso ali da reta, sabe? Tirar o nosso burro da reta para não ter problema de transformar. O que é transformar para o ego? É sentido como morte. Quer ver um exemplo? Pegue uma pessoa que precisa desenvolver, sei lá, a coragem. Ou precisa largar a timidez. Sair para ela é tortura psicológica. Porque ela tem que fazer determinados esforços ali para conseguir. Porém, ela vai sempre estar ali evitando fazer esse movimento. E aí como é que ela vai evitar? A primeira forma é a projeção. E projeção também é um mecanismo natural da psique. Porque o seu inconsciente, quando ele precisa fazer você enxergar alguma coisa que você precisa integrar, ele vai projetar em outra pessoa. O que é projetar? Ele vai fazer você ver aquilo no outro. E como a sombra é alguma coisa que você ou ama muito ou detesta demais, quando você projeta, você está em fuga psicológica. Por quê? Porque se eu projeto o que eu detesto, eu evito. E não integro aquela potência dentro de mim. Porque eu não tenho entendimento. Então? Então também não quero. Aí a culpa é do outro. Aí fulano é tóxico. O outro fulano é narcisista. O outro fulano é agressivo. Fulano são tudo menos um instrumento para você integrar a sua sombra. Se existe algum erro, o erro é sempre do outro. Sempre. E quando eu erro, é porque o outro provocou, me conduziu, me induziu a cometer algum erro. Não. O mais engraçado é isso, era assim. Emoção acontece e sentimentos. Eles nascem em nós, eles morrem em nós. O outro tem zero habilidade de fazer você sentir isso. porque ele nasce em você e morre em você. Então, se você me perguntar, você me ama? Eu vou dizer, amo. Esse amor nasceu em mim. Sim. Porque eu vejo coisas em você que me fazem te admirar. E essas coisas podem nem ser reais, tá? E às vezes podem. Mas, eu gero, eu sinto, e você nunca vai saber. Mas não passa pra mim. Não passa, você não vai saber o que é, você não vai ser responsável por fazer isso. Mas quando a gente projeta é assim. Fulano me irrita. Fulano me pressiona. Fulano tira minha liberdade. Fulano me agride. Fulano me desvaloriza. Fulano não... E tudo é o fulano. Tudo é o outro. Então, isso é projeção. E pode ser também quando você ama demais uma pessoa. Quando você admira demais uma pessoa, você transfere a ela aquilo que você não põe dentro de você. Então, fulano é o inteligente, você é o burro. Fulano é a pessoa que sabe fazer isso, você não desenvolveu isso ainda. E a projeção, ela tem uma duração na nossa vida. Ela vai durar mais ou menos dois anos, dois anos e meio. Depois disso, aí, se a projeção era boa, ela começa a ficar ruim. E se a projeção era ruim, as pessoas só trocam. Elas tiram esse, aí projetam no outro. É assim que funciona. Então, esse é o primeiro mecanismo de fuga do ego. Mas a projeção, se você entender como ela funciona, você vai entender que a regra é essa. Eu vejo no outro o que eu não vejo em mim, portanto, eu tenho que integrar aquilo. Por que não é tão legal e tão fácil de fazer? Porque imagina se você é uma pessoa, nós vamos aqui na religião, uma pessoa extremamente tradicional, aquele espírita que acha que ser bonzinho é sinônimo de ser, melhor, aquele que imita Cristo, imita Jesus. Sendo que Jesus imitou ninguém, ele seguiu sua vocação. Aí a pessoa fica lá, fazendo igualzinho e acha que está fazendo alguma coisa por ela. Isso é projeção. Então, mas se você usar de uma forma consciente, você começa a ver qual a potência que eu tenho que colocar pra dentro de mim? O que eu não gosto disso? Imagina essa pessoa tendo que integrar uma agressividade, uma, entendeu? Uma austeridade, um poder, uma necessidade de expressar-se, de autovalorização. Quando você acha que humildade, você fica negando as coisas. Então, a projeção, ela é o primeiro mecanismo de fuga do ego que a gente pode colocar. O segundo, a gente pode chamar de introjeção. O que é introjeção? Quando você introjeta coisas que estão fora de você como se fossem suas. E isso acaba gerando uma identificação. Quer ver como é que isso acontece? A gente vê muito isso na adolescência, quando você tem uma necessidade de pertencimento a um grupo. Então, você introjeta trejeitos, fala, costumes, e chega um ponto que você acredita que você é aquilo. Ou seja, a gente vira um uniforme, um grupo de uniforme, porque todos têm que fazer a mesma coisa e mostrar que... Exatamente. Chamamos isso de mimetismo, onde você... É engraçado que é a primeira forma da criança aprender, né? A criança limita a mímica. E sabe quando você descobre que isso é mentira? Quando você começa a imitar aquela pessoa ou aquela coisa que você admira e depois você precisa arrumar alguma forma de odiar aquela pessoa, de ver um erro nela, porque você não é real. E se aquela pessoa permanecer na sua vida, ela vai mostrar para você que você é uma fraude e que você só precisa... Só tem uma necessidade de pertencimento que não aconteceu na sua família. Aliás, ninguém... Todo mundo é um pouco ovelha negra. Entendeu? E a pessoa não sabe lidar com isso. Então, ela se vende muito fácil. E a gente faz isso com filme, novela, hábitos, a moda é assim. Então, quantas pessoas têm zero pensamento acerca de, por exemplo, uma coisa boba, estilo pessoal. Aí a pessoa, ela muda de estilo como ela muda na moda. Sabe? Se amanhã eu estiver vestindo um saco preto na cabeça, ela está lá achando que ela é uma pessoa na sociedade plena, integrada, que tem amigos, porque ela está vestindo o saco preto na cabeça. Exatamente. A moda, eu detesto ela, mas eu uso ela que é para poder estar como um todo. um pertencimento, não? Exatamente. E essa moda tem de várias coisas. Agora, a gente está na moda da psicologia. Todo mundo faz psicologia, todo mundo quer ser psicólogo, todo mundo quer não sei o quê. Você entra no Instagram, todo mundo está te dando um conselho maravilhoso de como você se comportar. Aqui no Brasil, isso é absurdamente grande, a gente vê. É só você entrar no Instagram. Todo mundo tem um conselho lindo para dar. É. Entendeu? Todo mundo tem uma ver. E isso é o quê? Uma introjeção de um movimento coletivo que deveria estar levando as pessoas a pertencer a si próprias, mas como ego, para poder se manter, para poder continuar vivo. E a gente também não tem esse esclarecimento, esse recurso. Ele, então, introjeta. Então, você vê hoje um monte de macaco de imitação. A gente vê muito isso e estamos aqui falando sobre religião. Você vê isso na religião. um espírita que é um demônio em casa. Aí chega aqui no centro e é o Chico Xavier. Vai psicografar, põe a mãozinha na cabeça. Entendeu? Vai dar passe, faz cara de santo. Sabe? Aí fala manso, aí fica lindo, aí acha um grupo, nananana, aí depois sai da casa espírita porque não achou sentido nenhum. E nada do que foi dito. Introjeção. Com certeza. Ou seja, a pessoa vai fazendo o movimento de fuga, 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 até que através todo esse movimento de fuga, ela vai se deparar com um vazio existencial porque não se encontra. Aí a gente começa a terapia porque enquanto ela não quebra a cara, digamos assim, enquanto o mecanismo de fuga não leva essa pessoa para o buraco, ela não para de fazer. porque eu não falei que ele é natural. E ele é natural. Então, não tem como você fugir muito disso, você tem que administrar. O outro mecanismo que nós podemos colocar aqui é a compensação. Esse é muito fácil de você ver. A compensação, ela acontece quando você precisa compensar alguma falta dentro de você. Então, por exemplo, aquele rapaz que sofria bullying na escola, que era feinho, que era estranho, que tinha nota baixa, um dia ele vira lutador de jiu-jitsu, fica com um corpo desse tamanho, começa a achar uma força, uma coisa maravilhosa, tira o jiu-jitsu dele, tira o corpo dele, bota ele feinho de novo. Acabou. E você vê que é sempre uma coisa over, a pessoa vive por aquilo. Ela respira isso, fala sobre isso, ela está compensando uma falta dentro dela. Nós podemos até ver isso, por exemplo, naquelas outras religiões onde a pessoa bate na tua porta e quer te converter. Quando o meu Deus não funciona para mim, eu preciso fazer ele funcionar em você. Se ele funcionar em você, eu acredito que ele funcione. Pois é, exatamente isso, né? Eu jogo ali para buscar aquilo que em realidade eu falo, eu expresso, mas não incorporo. É. Exatamente. Não existe para mim isso. Exatamente. E você compensa. Você compensa em relações, relacionamentos, por exemplo, né? Ah, eu sou a parte agitada do relacionamento, meu marido é a parte mais calma. Ele me acalma, amar você, se não tiver o teu marido, vira um demônio na vida, né? Porque você vai infernizar a vida de todo mundo. Ele me acalma, não acalma. Pois é, aí morre, você faz o quê? Aí você obsedia o morto, ah, que lindo. Entendeu? Mas é assim, por exemplo, isso acontece muito também em relacionamentos, né? A gente via isso mais antigamente. Aquela mulher que se casava com homem, o homem morre, ela não sabe assinar um cheque. Não sabe fazer nada. É, ou aquele homem que deixou a vida inteira, a vida emocional dele nas costas da mulher. A mulher passa a vida falando assim, ah, conversa com seu filho, olha, faz não sei o quê, olha, liga pra sua mãe, olha, você não pode ser muito bem assim. Quando ela morre, ele morre do coração, de infarto. porque acabou ali o mundo dele, a competência dele, porque ele não tinha. Nunca teve. Nós fazemos isso com melhores amigos, com trabalho, sempre onde você tem um ganho secundário em estar fazendo algo, aquele algo é compensatório. Como é que eu sei o meu ganho secundário? Se pergunta, o que eu estou ganhando com isso aqui? Às vezes é fama, reconhecimento, carinho, dinheiro, 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 quantas pessoas têm escassez na vida e quando elas têm dinheiro, elas compensam uma falta emocional, uma falta afetiva, porque elas não tiveram, então elas vão buscar ter. E você vai compensando com comida, é assim, né? Ah, eu não tenho... A gente fala que quando nós comemos, a fome, ela aciona a mesma área do seu cérebro que é a ansiedade. Exatamente a mesma. Então, quando você fica muito ansioso e a ansiedade está ligada à necessidade de se autorealizar, e para eu me autorealizar, colocar uma potência para fora, eu tenho que ter conhecimento. Conhecimento é luz. Luz é calor. Todo alimento tem caloria. Então, quando você compensa alguma coisa que te falta, você tem compulsão alimentar. Entendeu? E esse é a compensação. E pode ser outro tipo de compulsão também? Pode. Nós temos... A droga faz isso. Você não tem poder. Isso é... Vamos dar um exemplo, né? Você fala da Bolsa de Valores, aí você fala daqueles homens que ficam o dia inteiro e fazem uso de cocaína para poder se sentirem poderosos. Vai lá na vida deles para vocês verem como é que é em família, aonde que eles estavam, como é que eles eram valorizados. Ou tem uma mãe muito... muito protetora. Tem várias causas que vão fazer com que você compense numa droga ou até num remédio. Ah, eu tenho depressão. Aí você tem depressão, aí você vai tomar um remédio que vai funcionar assim na tua cabeça. Ele vai destruir, ele vai paralisar a sua cadeia de dopamina, que é onde você vai construindo os neurônios ali e vai criando ramificações porque você está aprendendo, seu cérebro vai funcionar assim. Está com depressão, você toma remédio, você fica meio lesado umas duas semanas porque ele para aquela cadeia, porque a dopamina, ela vai ter que destruir isso agora, porque ou ela constrói ou destrói, ela vai ter que construir uma outra cadeia. Só que se você acha que o remédio vai fazer você sair da depressão e não muda a sua mente, não constrói novos valores, novas crenças, você compensa no remédio. Então você volta 300 vezes no psiquiatra para ele aumentar a dose, trocar o remédio, aí você fica lá. Aí eu tomo Prozac, eu tomo sei lá, não sei o quê, eu tomo Luvox, mas continua depressivo porque o teu problema é que você não sabe lidar com a tristeza, com a frustração, com outras coisas. Perfeitamente. São muitos mecanismos que a pessoa utiliza nessa situação para fazer a fuga e demora muito tempo até ela compreender que ela tem que mudar alguma coisa, mesmo sem saber o que mudar ainda. É porque... É como falta alguma coisa. É. Você falou uma coisa muito interessante, quando as pessoas se deparam com um vazio, elas param de fugir. Porque quando você está no vazio que não tem nada, você vai fugir do quê? É. Não tem o que fugir. Só que até chegar nesse ponto, o ego precisa, ele precisa estar fazendo certos mecanismos que até é inconsciente, ninguém pensa assim, ah, aqui eu estou com esse problema, o que é que eu vou fazer? Me compensar. Ninguém pensa assim. É verdade. Isso é uma coisa que acontece sem o nosso controle, que a gente não controla, esse é o terceiro mecanismo que eu estou apresentando, nós temos mais dois, e que você precisa só reconhecer e ter uma outra atitude em relação a isso. É isso que tira você do mecanismo de fuga. Está ótimo. Passa muito rápido, pessoal. Vamos tomar um chazinho gostoso e voltamos já já no segundo bloco. Fica aí. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação, Iracy Campos. A nossa convidada de hoje é Cristiane Niero, analista em Jungiana. Está aqui para trazer para nós todos os mecanismos que a gente usa tanto para a fuga e depois como é que a gente faz esse movimento inverso. Vamos ver, né? Cristiane, quais são, você falou que são cinco mecanismos, né? Você poderia repetir? Posso é a projeção, introdução, compensação, já falamos dos três e vamos abordar agora o deslocamento e a racionalização. Certo. O que é o deslocamento? Da mesma forma, parece bem parecido com a projeção, que é quando você projeta fora uma coisa que está dentro, só que no caso do deslocamento, você consegue, você literalmente desloca o teu conflito para um outro conflito que não tem nada a ver. Então, por exemplo, a pessoa, ela tem um casamento horroroso, casou com Satanás. Aí ela tem muito medo de sair daquela relação, só que ela não diz que ela tem medo. Aí ela arruma outro problema. Mas o meu filho está passando por um problema horroroso. Vamos ver como é que isso funciona, Iracir. Sabem aquelas mulheres que tem, isso funciona praticamente em toda a família, quando você tem um relacionamento entre o casal que não é bom e quando que um relacionamento não é bom? Quando não tem amizade. amizade é quando você pode se abrir para o outro e deixar o outro penetrar em você com o conhecimento dele. Só que quando você olha para o outro e fala Deus me livre é um demônio, sabe quanto que ele vai penetrar em você? É. Não vai. Aí eu vou dar um exemplo das mulheres. Aí o que as mulheres fazem? Em vez delas ou se trabalharem, irem descobrir o porquê que isso não acontece, porquê que eu não valorizo aquele homem, quais são as minhas, o que que eu estou trazendo, que eu estou repetindo, né? A mulher, a gente diz, a gente diz não, na psicologia isso acontece, ela herda o ânimos da mãe. Querendo ou não, o que que é isso? a maneira que a sua mãe lida e vê o sexo masculino, você vai fazer igualzinho. Mesmo que pareça que você não está do outro lado da história. É exatamente igual. Porque você herda. Então, às vezes, a gente não sabe, porque o oposto de uma coisa é ela mesma, né? É o que eu falo, o começo e o fim do círculo é a mesma coisa. Então, mas ela não sabe. Então, ela faz o quê? Ela vive com aquele elefante branco dentro de casa, achando que é normal porque ela tem um relacionamento, porque ela conseguiu um lugar na sociedade, porque ela não ficou para a titia. E aí tem que ter o filho, né? Porque as pessoas, elas seguem aquele tati-bitati. E aí, quando nasce o filho, o Eros, que é a energia dessa troca que deveria estar canalizada para o marido, canaliza para o filho. Então, são aquelas mães de menino, sabe? Ai, meu filho, e o marido, o marido é ginástica. Ai, marido, marido, nada. Ou é filha, ou trabalho, e aí a pessoa fica naquele reme-reme. Às vezes, ela vai fazer terapia e ela traz um problema que não tem nada a ver com a vida dela. Aí, você um dia pergunta, mas isso aqui? Ai, não tem problema. Problema é o outro. Não tem. E aí, o deslocamento faz você também não encontrar solução nenhuma, porque você está projetando um problema onde não tem. E, às vezes, criando o problema onde não tem, porque aí você fica com 70 olhos em cima do seu filho e nenhum em cima de você e ninguém dá o que não tem, né? Com certeza. Como é que essa criança vai saber o que é um bom relacionamento com tudo na vida dele se você tem uma pessoa que está sempre ali para a outra abafando, abafando, não amadurece, não cresce, não desenvolve, não tem educação emocional nenhuma, zero. Então, você está preparando um filho fraco, um filho medroso, um filho derrotado, um filho totalmente despreparado. É aquele filho que não pode ouvir não, não pode ter uma negativa. É aquela pessoa que vai fazer tudo para o filho, que vai rezar para a espiritualidade, proteger ele, que nada de ruim aconteça. Como se a espiritualidade fosse do BOP, né? Vai lá para a espiritualidade. Espiritualidade, eu brinco, se puder empurrar na vala para a gente aprender mais rápido, acho que até empurra. Isso, para aprender isso aí, né? Exatamente. Só que você tem um problema no seu relacionamento, mas você não sabe. Quer dizer, você sabe, mas você desloca. Porque pensar nisso, olha a fuga psicológica, vai te trazer felicidade, realização, paz interior, só que ninguém quer isso, né? Não, e se eu estou com um problema no meu relacionamento e desquieto, não penso nisso, não reflito sobre isso, ou seja, eu começo a cercear o crescimento do meu filho, de uma certa forma, é confortável para mim, porque eu não tendo que ficar de frente com o problema, eu não tenho que tomar uma atitude, eu não tenho que me posicionar, não é isso? Exatamente. E aí, o que vai acontecendo? Esse filho, que a gente já deu um exemplo, cresce, sai de casa, e aí está você e o elefante branco. Aí, sabe qual o problema dessa pessoa agora? Meu filho não me liga, meu filho não me vê, pode ser um trabalho, ai, eu não sou promovida, não cresço no meu trabalho, como se você, quando chegasse no céu, fosse ser um compensado por esse dano que você fez, desculpa falar assim, se você não tem autoconhecimento, se você não se realizou, fazer ou não fazer para você é um zero, é nada, é a mesma coisa. Então, esse é o deslocamento, que a gente falou. Agora, o último que a gente trabalha aqui é a racionalização. Esse aí é o problema, acho que da nossa, da nossa, é o mais fácil de você fazer. Por quê? Porque racionalizar é dar razão a alguma coisa. É você criar argumentos para que aquilo continue do jeito que está. E nós fazemos isso com várias coisas. Quantas vezes nós precisamos, literalmente, nos revoltar com alguma situação que é sufocante para nós como indivíduos e nós não vamos porque a pessoa tem uma lista de razão para ela não fazer. Científica, filosófica, bota até Jesus no meio, entendeu? Psicológica, que blá, 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 só que ela não percebe que quanto mais ela justifica um problema, menos esse problema é resolvido dentro dela. Porque ela está, ela está explicando as razões pela qual aquele problema é desse jeito. E a racionalização tem como foco retirar a culpa da pessoa. e culpa, Iracy, é um senso de responsabilidade que nós temos. A culpa não vai a lugar nenhum. Ela nem pode ir. Porque se a gente não tem culpa, a gente também não tem limite. É. Então nós precisamos desse senso de responder com habilidade. Sabe? De aprender a lidar com isso. Mas se você racionaliza, você dá desculpa. Então você vai, ah não, ah não é isso, não é bem assim, isso aqui é assim. Vou dar um exemplo. Uma vez eu recebi uma criatura no consultório, ela também só durou um dia. Chegou lá assim, ah porque eu, olha, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre. Eu sou uma pessoa que vê sempre o lado positivo das coisas. A minha vida sempre teve muita alegria, muita energia. Eu estou com depressão. Como assim? Aí eu tive que chegar para ela e dizer, a senhora também tem raiva, ressentimento, frustração, tem coisas que a senhora não é positivo, que a senhora odeia. Não, 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 eu não sou, eu não tenho isso dentro de mim. Mas senhora, então a senhora me diga como que a depressão apareceu em você se você não tem isso. Então, eu não sei. O meu médico disse que é porque eu tenho baixa produção de serotonina. Essa é uma consequência da depressão. enxaqueca é outra consequência de depressão. Mas aí, se você tem enxaqueca e fica só na enxaqueca, você vai ficar tomando remédio para enxaqueca a vida inteira. Ah, mas enxaqueca tem a ver com a minha cabeça? Claro que tem. Tudo que você usa muito no seu corpo, vai agachar muito, vai fazer um exercício, vai ficar com dor. Então, o que é isso? mas a racionalização e é uma coisa que se você ouvir ela realmente não faz serotonina, né? Nossa, realmente que desgraça a tua vida. E a pessoa aceita isso daí, entendeu? Na boa. Na boa. E ela vai levando a vida dela como se ela fosse o alecrim do campo dourado. Só que não é. Porque você está criando situações para fugir. Outro exemplo, né? uma pessoa que ela toma remédio, ela tem um conflito dentro dela, mas ela não vai fazer terapia. Por quê? Coisa de maluco. Ai, porque eu não preciso. Aí começa a racionalização. E quanto mais inteligente, não inteligente, mas intelectualizada, porque inteligência todo mundo tem até o animal, mas intelecto é uma coisa que você desenvolve e quanto mais intelectualizada uma pessoa é, mais ela tem noção do estado de escravidão dela em relação aos seus próprios conflitos e ao mesmo tempo ela também tem, como é uma faca de dois gumes, a capacidade de criar argumentos extremamente lógicos, racionais, fantásticos, científicos, com embasamento, tem até citação, entendeu? Tem até citação de gente famosa para ela continuar não fazendo nada pelo próprio sofrimento que ela está vivendo. Então, ou seja, eu estou sentada num lugar que está me causando desconforto, está me incomodando, está me fazendo mal, está me espetando, mas eu só fico assim, ai, está ruim aqui, está ruim aqui. ó, não sei nem mais como é que é. Mas não faço movimento nenhum e fico me queixando. É. E aí, Irací, vai acontecer uma coisa curiosa, que é o seguinte, se você muda a sua vida, então, por exemplo, ai, eu estou me queixando aqui dessa situação, mas, ah, então eu vou fazer isso. Aí você muda alguma coisa na sua vida, né? Muda de cidade, muda de país, muda o relacionamento, não fala mais com o filho, ou muda a religião, muda o grupo que você está. Você está trocando seis por meia dúzia, porque a única forma de nós trabalharmos com esses mecanismos de fuga é o quê? É a história, a gente tem que ter noção do que é a vida, como a psique vai funcionar, para a gente saber o que tem que fazer. Então, nós vamos imaginar, imagina que você tem que fazer xixi toda vez que você bebe um líquido. Ah, bebi um líquido, tenho que fazer xixi. Agora, imagina se você não entende, como assim? Como assim acontece o xixi na minha vida? E aí, você, ao invés de trabalhar junto com o teu corpo, você começa a segurar, você começa, você vai ter um problema. é isso que as pessoas fazem, que elas não tenham conhecido do que eu faço quando eu estou sofrendo. Quando eu tenho um problema na minha vida, o que eu faço? Se você desloca, vamos pegar o deslocamento, o problema do teu relacionamento para o teu filho, não é trocar o marido que vai resolver, porque você não tem a habilidade de se relacionar. Aliás, você nem sabe para que serve um relacionamento, se é de comer, te passar no cabelo, você não sabe para que serve as raivas que você sente, você não sabe que tudo que você vê no outro que te incomoda, se você não achar em você e não souber usar essa potência de um jeito certo, você vai ter um conflito interno seu. Com certeza. Aí você vai para um dos outros mecanismos, projeta, desloca. Por isso que esse conhecimento do que fazer quando estamos sofrendo é a única coisa que faz você parar de se boicotar. A única, por exemplo, o transtorno que produz, no caso, seria uma depressão, síndrome do pânico. Quais outras consequências que poderiam adivir de tudo isso se a pessoa não faz um movimento de autoconhecimento, um movimento de introspecção, faz uma terapia, enfim, não busca ajudar se autoconhecer. Eu costumo dizer, e é uma verdade, que ninguém foge de si mesmo. Então, se você não se autoconhece ou se realiza, você pode ir para onde você quiser. você vai continuar com os seus problemas, só vai mudar o cenário. Então, quais são as consequências de você fazer isso? Primeiro é que você vai ter, e isso é muito fácil, se você olhar para trás da sua vida, você vai perceber que seus problemas são bem parecidos, que não mudou muita coisa, só mudou a pessoa. Entendeu? Ah, eu sou uma pessoa que toda vez que eu entro em uma empresa as pessoas me odeiam e eu sou demitida. Porque você é quem? é você, você é o Einstein ou você é uma pessoa que tem problema. Eu ficaria com a segunda opção. Ou seja, eu fico pulando de galho em galho e todas as respostas são as mesmas. E não vai embora, Irasi, não vai embora. O problema não vai embora, aí a pessoa vai ter depressão, a pessoa que vai tentar controlar a vida, controlar essas coisas para não acontecer, vai ter uma síndrome do pânico. A pessoa que vai tentar, que se segura muito, ou para não ir para a tristeza, ou para não explodir de raiva e matar uma pessoa, vai ser bipolar. A pessoa que não lida com frustração de jeito nenhum vai desenvolver um borderline, vai ficar aquela pessoa louca que quer mandar no outro, que domina, que grita, que vai se matar o tempo inteiro que vai se matar de algum lugar, mas não morre. que pena, não é verdade? Estou brincando. Mas, às vezes, a gente fala, meu Deus, é capaz de você chegar lá no nosso lar e eles mandarem-se de volta. Bem rápido. Mas, brincadeiras à parte, é isso que acontece. Você vai desenvolver um problema psicológico, um problema emocional. Quando você não dá atenção para o que é da psique, você vai materializar em forma de doença. Então, eu dei o exemplo do infarto. O coração é o órgão simbólico das emoções. Então, tudo que você sente, o coração ou dispara ou acalma. Você tem, você sente através dos seus neurotransmissores, óbvio, mas o símbolo não são os neurotransmissores, o símbolo é o coração. Então, a pessoa que, às vezes, guarda muita raiva e não sabe, ou a pessoa que tem que ser muito bonzinho e não sabe, vai desenvolver uma angina, vai desenvolver um infarto no miocárdio, vai ter um infarto porque não lida com certas emoções. Entende? E aí, assim, eu brinco que a materialização já dá em forma de doença, já é o segundo aviso que o teu inconsciente está te dando. O primeiro saiu em sonho, em coincidências desagradáveis que a gente não lidou com, mas trocou o cenário, utilizou mecanismos de fuga. Então, esse problema, ele não vai a lugar nenhum. Mas nem se você rezar para Deus, nem se você pedir um milagre, nem se você virar espírita evangélico budista, nem se você meditar e fazer yoga, não vai. Porque o problema é que você, dentro da sua psique, tem um órgão, literalmente, vamos imaginar isso, que você não alimenta, que você não cuida, que você castra, que você reprime, que você, ou porque a sociedade faz isso, ou porque isso é o normal. Eu brinco que as pessoas que gostam de ser normal, elas são normóides. Entendeu? Elas são na massa. Então, amanhã, se a massa muda, tudo muda. Vamos dar um exemplo aqui. Quantas pessoas nós conhecemos que quando você conversa com elas, elas têm um valor, moral, nananã, mas ficam ouvindo umas músicas que, pelo amor de Deus, e dão audiência pras pessoas que fazem isso. Só que isso é a manada. Entendeu? É o boi de manada. Mas aí você introjeta, porque é interessante você ter amigos, porque se você não fizer isso, você fica sozinho no mundo. Ou você educa o mundo. Você pode escolher pra onde você vai. Só que essa... Sair de uma fuga psicológica, exige conhecimento da vida de que você está aqui pra se autorrealizar, que você tem que trabalhar suas potências, que você tem que ser como um animal que domina a si mesmo, dominar a si próprio. As pessoas, quando elas não querem ver coisas, pensar sobre coisas, elas desenvolvem o toque. Entendeu? Elas vão desenvolver pensamentos obsessivos. por que que a tua mente está mandando um pensamento obsessivo pra você ou um pensamento negativo pra você? Provavelmente você tem que morrer pra alguma coisa que você não tá morrendo. Dentro de você, você tá fugindo. Aí a gente pergunta, por que que a gente foge por duas razões? Ou porque a gente tem medo de perder alguma coisa? a gente não pensa no que a gente vai ganhar. A gente pensa, ai, mas, nossa. Mas aí, e aí a gente não faz. Perfeito. E aí, não fazendo, não vai a lugar nenhum o teu conflito, né? Porque nem, não existe o faz um milagre em mim. Entendeu? E isso, isso não provoca sintomas físicos também? Com certeza. A histeria na psicologia, na psicanálise, quem trouxe é Freud, mas a gente na psicologia analítica trabalha isso, é quando você, você materializa um sintoma. Então, e esse sintoma pode nem ser real. A pessoa, ela não mexe mais o braço. Então, vamos contar um caso clínico aqui. Isso é um caso clínico de livro, que Jung dá esse exemplo, né? Carl Gustav Jung. Ele tem uma paciente que tinha um pai muito autoritário, o sonho dela era estudar, mas o pai dela falou que ela não tinha que ser secretária. Ah, ela entubou isso daí, porque não pode ser rebelar, porque se eu me rebelasse, eu ia perder a casa do papai, o dinheiro do papai, o conforto da mamãe, eu ia perder a minha família, mas eu ia ganhar a minha vida. Mas eu não sei disso. Então, o que ela faz? Ela não faz. E vai trabalhar como secretária. Essa mulher chega no consultório dele já aos seus quarenta e poucos anos sem um relacionamento, sem realização profissional, sem nada. E ela chega falando, não consigo mexer mais o meu braço esquerdo. E as pessoas, como você não consegue? Aí vai, faz exame, faz isso, faz aquilo, braço normal, todos os nervos normais, sem nenhum tipo de problema. e aí começa a cutucar, Jung começa a cutucar. Até que ela conta a seguinte história, que o pai dela adoeceu e ela, então, teve que cuidar dele por um bom tempo no hospital. Só que isso foi gerando nela uma certa raiva. A qual raiva? Ela deve ter racionalizado. Não, não estou sentindo... E aí um dia ela estava dormindo na poltrona do hospital e ela sonha em que uma cobra entra na sala e pica o braço dela esquerdo. E a cobra normalmente, a cobra normalmente, a cobra é o símbolo do logos, do conhecimento, né? No Jardim do Éden, foi a cobra que virou para a Eva e falou, se você comer essa maçã aqui, você vai ter conhecimento do que é o bem e do que é o mal. Então, ela não teve conhecimento do que é o bem e do que é o mal. A cobra do sonho picou ela e ela acordou sem mexer o braço e aí, porque ela não mexeu o braço, ela não podia cuidar do pai dela em privado na cama. Pois é, uma fuga psicológica, né? Então, tem que... E a gente faz, né, essas fugas constantemente, né? Constantemente. Como passa depressa, como passa depressa. Cristiane, chegamos ao final do nosso programa. Eu convido você a deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. A mensagem é essa. Conflitos não são coisas ruins na sua vida, mas é aquilo que você precisa integrar dentro de você. E se você não integra, você não resolve. Então, que nós possamos, ao nos depararmos com essas situações que não saem dali, fazer um movimento interior, principalmente de responsabilidade, para que nós possamos responder com habilidade aquilo que nos compete. Então, se incomodou com o outro, faz a regra do dedinho. Se apaixonou pelo outro, também usa a regra do dedinho. Eu vejo no outro, três dedos apontam para mim e um manda eu pensar. Beleza. É isso mesmo. Cristiane, obrigada pela sua presença. Uma alegria ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. E depois de estarmos aqui fazendo esse monte de reflexão e principalmente utilizando todos esses mecanismos para a gente fazer um mergulho interior, um movimento de autoconhecimento e estamos com um belíssimo material para refletir durante toda a semana, nós deixamos aqui para você um beijinho super carinhoso, cor de rosa, de muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação, Iracy Campos.